Desculpe, meu amigo, hoje eu não quero conversar Tenho problemas como você, me preocupa com as coisas pra resolver E não me suprir por me assim, me der, não vou perfeitamente me temer Estou motivo para me julgar, que essa forma não vai ajudar Tenho direito de me ajudar, eu não tenho nada pra te falar Eu não vou perfeitamente me temer, hoje eu não quero mais falar com você Desculpe, meu amigo, hoje eu não quero conversar Tenho problemas como você, me preocupa com as coisas pra resolver E não me suprir por me assim, me der, não vou perfeitamente me temer Estou motivo para me julgar, que essa forma não vai ajudar Tenho direito de me ajudar, eu não tenho nada pra te falar Ah, o povo tem que entender, que hoje eu não quero mais falar com você Desculpe, meu amigo, hoje eu não quero conversar Não vou perfeitamente me temer, que hoje eu não quero mais falar com você Não vou perfeitamente me temer, que hoje eu não quero mais falar com você Não vou perfeitamente me temer, que hoje eu não quero mais falar com você Obrigado.